Nesse vídeo eu vou te falar por que você não deve comprar o emagrecedor Redo Gota em qualquer site por aí. Fala pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Elivel de Sampaio. É um prazer imenso ter você comigo nesse vídeo. E se você está aqui nesse vídeo procurando mais informações sobre o emagrecedor Redo Gota, eu recomendo bastante que você fique até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu tenho dois alertas extremamente importantes que podem fazer com que você não perca dinheiro com esse produto e também não prejudique sua saúde com esse produto, tá bom? E se você é novo aqui no meu canal, eu peço que você se inscreva para estar ajudando o YouTube a levar meus vídeos para mais pessoas que desejam emagrecer assim como você, tá bom? Então vamos lá. Eu estou aqui no site oficial do Redo do Gota, como você pode ver. Esse é o site oficial, tá bom? Inclusive, eu conversei com a fábrica, com a empresa que fabrica esse produto e eles me liberaram o site oficial, tá certo? Inclusive, eu vou deixar o site oficial na descrição para acelerar a sua procura aí, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, o que é esse produto Redo Gota? O que ele promete? Ele é um poderoso suplemento 100% natural que contém na sua forma ingredientes capazes de agilizar o seu processo de emagrecimento, tá bom? Ele é um produto feito em gotas, desenvolvido por especialistas da saúde, nutrição e emagrecimento. Mas de fato, de fato que esse produto realmente funciona, sim pessoal, esse produto realmente funciona porque ele é um suplemento natural, tá bom? Ele vai agindo no seu organismo de maneira natural, de maneira saudável, livre, de efeitos colaterais e mais rapidamente, tá bom? Mas é muito importante falar aqui, tá bom? É muito importante falar isso porque como suplemento natural, esse produto ele não é vendido em farmácia, ele não é vendido em drogarias, tá bom? Ele não é comercializado nesse lugar, tá bom? O que eu vejo daí é muitas pessoas comprando nesses lugares, em farmácia, drogarias, manipulado, comprando até mesmo um falsificado, com a livre dosagem e concentração totalmente adulterada. E de fato, comprando desse jeito, você não vai ter resultado, de fato você não vai conseguir emagrecer porque a fórmula está adulterada, entendeu? Ou seja, o que eu recomendo, o que eu oriento? É que você compre direto da fábrica, né? Direto do fabricante, do site oficial, você vai ter a nota fiscal, vai ter a garantia, se caso você tiver algum problema, você está apurado pela lei, né? Eu recomendo bastante isso, tá bom? Porque de fato, o ré do goto realmente funciona, primeiro porque ele não é remédio, né? Ele é um suplemento natural, tá bom? Ou seja, existe um tratamento a ser feito, existe comércio, existe meio, existe fim, tá bom? Então, qual é a principal forma do ré do goto, né? De que é composto o ré do goto? É composto de espirulina, é composto de vitamina D, chorela, extrato de aranjo de mouro, café verde. Esses são os principais componentes do ré do goto, né? Com a livre dosagem e concentração totalmente certo para agir no seu organismo e fazer você emagrecer de maneira correta, tá bom? Mas é muito importante falar isso aqui, pessoal. Existem vários fatores para a obesidade no Brasil, né? Tanto a minha, como a sua, da sua mãe, do seu pai, né? Ou seja, existe fatores como a questão da genética. Você pode ter um tio, um irmão, uma mãe, um avô que já tem, já tem, já teve esse problema de obesidade. Pode passar para você, né? Pode ser um fator determinante para você ter esse problema, tá bom? Pode ser ou não, né? Mas já é uma questão para você ficar de olho e observar, tá certo? Outro fator também determinante, né? Para esse problema é a questão da alimentação. Hoje em dia, pessoal, é muito importante falar isso aqui, tá? Preste bastante atenção. Hoje em dia, a nossa alimentação está cada vez mais pobre, né? Está cada vez com um teor mais pobre. Ou seja, são alimentos industrializados, alimentos conservados, com uma série de atentivos químicos para conservar. Isso, de fato, tem uma consequência. E a consequência é a obesidade, entendeu? Então, muito cuidado com isso. E exatamente é assim que o reto do gota vai agir. Ele vai agindo os organismos de dentro para fora, fazendo esse balanceamento dos seus organismos, dos hormônios. E vai acabando com a gordura desejada e na produção de vitamina B12, que é a que faz eliminar as gorduras, tá certo? Então, é muito importante falar isso aqui, né? Inclusive, ele tem 30 dias de garantia, tá? Isso mostra que a empresa é bastante séria, né? E eles também têm o selo da garantia, né? O selo da Anvisa por trás do remédio, né? Do suplemento natural. Ou seja, eu estou falando aqui de um tônico milagroso, não. Um tônico milagroso que veio da China, da Ásia, do Japão, não. Eu estou falando aqui do suplemento natural, né? Que é aprovado pela Anvisa, tem garantia, passou por testes, passou por comprovações. De fato, comprovou esse resultado, né? De fato, comprovou esse resultado que, inclusive, tem várias pessoas aqui dando seu depoimento de que o produto realmente funciona, tá certo? Ou seja, não estou falando aqui de uma receita, do e-book, de tal coisa que é milagroso, né? E você compra aí, não tem nenhuma garantia científica, né? De que passou por testes, tá? O Redugoto, ele passou por testes, passou por validações. E, de fato, comprovou esse resultado cientificamente, tá bom? Eu estou falando disso, né? E qual é a forma de usar o Redugoto? É 12 gotas ao dia, tá bom? Para que, de fato, você tenha o seu emagrecimento natural, o seu emagrecimento rápido e sem efeitos colaterais, tá certo? Então, esse era o vídeo, tá bom? De fato, pessoal, tem várias pessoas aí... E o alerta que eu queria passar aqui, pessoal... Tem pessoas falsificando o produto, né? E vendendo em sites que não podem ser vendidos, tá bom? Compra apenas no site oficial, tá? Para você ter o vídeo de fábrica do produto, tá certo? Então, se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com algum questionamento, deixa aí nos comentários, né? Que essa área aí ficou para a gente debater, né? Para a gente conversar, tá bom? Então, até desculpe, tá? Meu tom aqui de mais agressivo, porque realmente existem várias falsificações na internet, tá bom? Então, esse era o vídeo. Muito obrigado. Fique com Deus e um grande abraço.